Dos anos 2000 até o início de 2010, vários atores jovens da Globo, ainda em busca de espaço na emissora e de bons papéis em novelas, encararam um trabalho improvável, o de apresentadores da TV Globinho. O programa infantil teve um grande rodízio de famosos que anunciavam desenhos nas manhãs da emissora. Vários atores que hoje são bem famosos exerceram essa função. Criada para ser um quadro de exibição de desenhos animados dentro do programa Bambu Luar, em 2000, a TV Globinho acabou se tornando um programa independente em 2002 e ficou 12 anos no ar. Só terminou com a estreia do encontro, o que faz com que até hoje muita gente adulta tenha ressentimento de Fátima Bernardes. No fim da década de 2000, a Globo implementou um rodízio de atores na apresentação do programa. Vários deles sumiram da TV e iniciaram outras carreiras, mas outros se deram bem como atores e cresceram nas redes sociais. Então relembrem agora que no canal Diogando, há alguns famosos que já foram apresentadores da TV Globinho. Mas primeiro galera, peço a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu like nesse vídeo. Essas coisas são muito importantes para manter o canal ativo e é de graça. E eu também vou pedir para que me sigam no meu Instagram que é Diogando com dois O's. Caso vocês queiram ter um contato direto comigo e deixar alguma sugestão de vídeo. Então é isso galera, vamos lá. Número 1. Lua Blanco Após pequenas participações na Globo, Lua Blanco teve a oportunidade de apresentar a TV Globinho em 2009. Mas a vida dela mudou mesmo quando interpretou o papel de Roberta em Rebelde 2011, novela da Record que a lançou como cantora e atriz. Lua seguiu as duas carreiras, atuou em musicais no teatro e lançou CDs nos últimos anos. Na TV neste ano apareceu na Comédia Homens, do Comedy Central. Número 2. Marina Rui Barbosa Ela tinha 14 anos quando assumiu a TV Globinho em 2009. Até então Marina era conhecida como atriz Mirim, após ter atuado em Belíssima de 2005 e Sete Pecados de 2007. A atriz só ficou um ano no programa infantil e em seguida voltou a fazer novelas. Aos poucos se tornou uma das principais estrelas da Globo. Número 3. Miguel Romulo Quando entrou para a TV Globinho em 2010, Miguel Romulo já havia feito novelas de sucesso na Globo, como Senhora do Destino de 2004, A Favorita de 2008 e Caras e Bocas de 2009. Após um ano no programa infantil, ele também voltou a atuar em outras tramas. Está no ar em Êta Mundo Bom no Vale a Pena Ver de Novo e seu trabalho mais recente na Globo foi em Verão 90, de 2019. Número 4. Letícia Collin A atriz entrou mais cedo para a TV Globinho, em 2003, e dividiu a apresentação com outras atrizes, como Cecília Darcy, Giovanna Tominaga e Hélida Muniz. A ideia era que cada dia da semana tivesse uma apresentadora diferente. Letícia ficou nesse rodízio do programa infantil até 2005, entre os seus 14 e 16 anos. Após uma passagem pela Record, a atriz voltou para a Globo em 2013, para atuar em Além do Horizonte, e está na emissora até hoje no time de protagonistas. Número 5. Milena Toscano Milena entrou para o elenco do programa na mesma época em que Marina Rui Barbosa deu o expediente duplo na Globo porque também atuava na temporada de 2009 de Malhação. A atriz que está no ar na reprise de Fina Estampa de 2011 foi para a Record em 2016 e para o SBT em 2018. Ao descobrir que estava grávida do seu primeiro filho, ela teve de deixar a novela As Aventuras de Poliana. Nesse ano, apresentou o programa Chá de Sonhos, no Discovery Home Health. Número 6. Ícaro Silva Quando entrou para a TV Globinho em 2009, Ícaro Silva ainda era conhecido como Rafa de Malhação, personagem que interpretou de 2003 a 2007. Mas ele diversificou bastante a sua carreira. Destacou-se no Show dos Famosos em 2017, fez espetáculos teatrais, novelas como Pega Pega e Verão 90 e séries como Coisa Mais Linda. Número 7. Giovanna Eubank A apresentação da TV Globinho foi o terceiro trabalho de Giovanna Eubank na Globo, após papéis coadjuvante em Malhação em 2007 e A Favorita, de 2008. Ela comandou o programa até 2010. Giovanna até atuou em outras novelas e séries nos anos seguintes, mas voltou a ser apresentadora e se deu bem. Além de seu canal no YouTube, ela comandou programas como Super Bonita, de 2018, no GNT e The Circle Brasil, de 2020, na Netflix. Então é isso galera, quem que você acha que mais mudou? Você assim como eu também amava a TV Globinho? Me diz aí embaixo nos comentários. Fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei nesse vídeo. Até a próxima. Fui! 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 Obrigado.